Galera, tem muita gente que me acompanha aí no YouTube já faz muito tempo, né? Queria agradecer a todos, mas recentemente eu fiz um vídeo que bombou no TikTok mais de meio milhão de acesso, em dois dias mais de 10 mil inscritos no TikTok. Recebi um convite muito legal da Lika, cantora e apresentadora, pra mim estar gravando um podcast lá em São Paulo, na produtora EK709, né? Então eu tô indo lá, aproveitar essa oportunidade, né? É isso, graças a vocês, assim, as coisas estão indo bem, eu agradeço demais, eu preciso demais, né? Tô cuidando dos meus filhos sozinho, não tenho emprego fixo também, então talvez isso possa me ajudar demais e eu sou muito grato. E é isso, pessoal, acompanha a viagem aí, que é nóis! Tchau, 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 tchau. Galera, acabei de chegar em São Paulo aqui, ó, a rodoviária do Tietê, e é nóis! Agora eu vou pegar um Uber lá e vou na casa de uma inscrita lá, pra mim ir pro meu compromisso que eu tenho amanhã em São Paulo. Eu já tô aqui em São Paulo, já é o primeiro dia, né? Já cheguei lá na casa da minha inscrita lá, vocês devem conhecer a Camila, que comprou a máquina lá pra mim, deu de presente, então aproveitei que eu vinha pra São Paulo no meu compromisso, né? Que nem eu falei pra vocês, eu vou fazer um podcast aqui em São Paulo, então, em vez de ficar em hotel e tudo, ela ofereceu pra mim me hospedar lá, então eu fui lá me hospedei na casa dela e canalizei um dinheiro com o hotel. E agora eu tô aqui, vou tá gravando pra vocês algumas coisas aqui em São Paulo, né? Pela primeira vez que eu vou tá gravando aqui. E é isso, pessoal, esse vai ser o nosso dia a dia, e eu vou tá gravando também o passo a passo da gravação no estúdio lá, que vai ser muito bacana, né? O que eu consegui gravar pra vocês, eu vou tá gravando aqui em São Paulo, tá bom? Aí, galera, eu tô aqui no centro de Osasco, aqui, ó, que bacana aqui, ó, calçadão aqui, muita coisa bacana, barata aqui. Lugar bom pra fazer compra, hein? Isso aqui é o quê? Um braz de Osasco? Isso aqui é bacana. Saindo aqui agora do shopping aqui de Osasco, eu vou comprar umas coisinhas aqui, pra poder tá gravando o podcast lá, uma roupinha nova, né? E é isso, pessoal. Agora eu vou comer, que eu tô com fome, também sou fúria de Deus, e acompanha aí, que agora a gente vai num restaurante japonês. Acabei de chegar aqui no sukiá de Osasco, aqui, ó, e agora eu vou bater aquele rango da hora, que eu já tava com saudade, tá? Quem não conhece, ó, esse restaurante tem no Japão também, é top demais. Aqui tem uns negócios novos que eu não conheço aqui, ó, mas o cardápio é mais ou menos esses aqui, ó. Vocês acham que japonês come só peixe cru? Não come não, ó. Olha quanta coisa, tem lábem, tem carne, agridoce, é top demais. Agora eu vou comer lá, eu vou tá mostrando pra vocês. Aí, galera, tô me sentindo num joyful agora, negócio em restaurante do Japão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Onde eu tava lá já tava quente já, já tá praticamente primavera e aqui tá fazendo um frio. Galera, eu vou mostrar pra vocês agora, eu vou apresentar pra vocês agora o filho da Camila aqui, muito gente boa, bacana aqui. Vou mostrar ele pra vocês. É galera, esse aqui é o filho da Camila, ó. Como é que é o seu nome? Pietro. O que você gosta de fazer, cara? Jogar. Videogame, né? É isso aí, eu também gosto. Você acha que você ganha de mim no joguinho de luta? Não. Ganha ou não ganha? Se você falar que perdeu, você já perdeu antes de jogar, hein? Tem que jogar pra mim e falar que ganha. Não. Você já tá de férias da escola? Como é que tá na escola? Tava... Tava... Legal. Você já tem uma namorada na escola? Não. Não? Nem me viu, né? Depois elas não deixam de jogar videogame e atrapalha tudo, né? Melhor ficar de boa mesmo, sozinho, jogando videogame, não é não? Não, eu prefiro. É isso aí. Dá um tchau pra galera, então. Tchau. Pessoal, tô aqui na casa da Camila agora. E como eu falei pra vocês, eu vou ficar hospedado aqui, ó. Parece que o gato dela gostou das minhas coisas, ó. Tá dormindo no meu tênis aqui, ó. Verdade. Daqui a pouco eu vou arrumar minha cama aqui. Tô dormindo aqui na sala aqui, na casa da Camila. É, pessoal, tô muito ansioso que amanhã eu vou gravar meu primeiro podcast, né? Eu nem esperava receber um convite desse, eu tô muito ansioso demais, né? Mas eu vou tá lá gravando, vai aparecendo no podcast da... Da produtora lá, da REC 709, né? Provavelmente quando sair eu vou tá compartilhando com vocês nas minhas redes sociais, né? Então, quem puder acompanha lá, Instagram, Facebook. Tamo junto, pessoal. E queria agradecer a todos vocês de coração mesmo, né? Agora, depois de quase um ano, que é a primeira vez que eu saio da cidade, que eu vou viajar, que eu tô fazendo algo diferente, né? Porque tava muito difícil ainda pra gente, porém as coisas tá tomando um rumo e do jeito que tem que ser, né? Se eu falar pra vocês que eu me conformo com a morte da minha esposa, né? Eu não me conformo, jamais entender, talvez, mas se conformar jamais, né? Isso ainda dói muito aqui dentro de mim. É uma coisa muito difícil de a gente se conformar, porém a gente não tem outra escolha, não tem forças, não tem o que fazer. Não depende de nós, né? Essas coisas. Então, é isso, pessoal. Torçam por mim, né? Agradeço demais vocês também que sempre acompanham, que me dão aquela força lá. Graças a vocês que acompanham desde o início, né? E vocês que estão acompanhando agora também. Que veio através do TikTok, através do Facebook, Instagram, né? Então, eu sou agradecido demais. É sinal que a força de todo mundo, né? O apoio de vocês tá dando resultado. Então, eu só tenho a agradecer mesmo de coração, né? Eu vou ficar uns dias aqui em São Paulo. Então, quem é de São Paulo aqui, já deixa nos comentários aí, né? Quem sabe eu não posso estar encontrando você também. E é isso, pessoal. Espero poder estar fazendo mais vídeos desse tipo. Encontrando uns inscritos do canal. Fazendo novas amizades. E é assim, porque esse aqui é o nosso canal, né, galera? Então, não é o meu canal, é o nosso. Vocês também fazem parte disso. E só tenho a agradecer a vocês, tá bom? E aí, galera? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Acompanhe os próximos capítulos aí. Vai estar muito bacana. Eu estou gravando aqui em São Paulo, né? Tamo junto, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu, falou. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho